Fala galera, tudo beleza? Hoje vou trazer aqui um vídeo da beta do Black Ops 3 que estou jogando no Xbox One Eu não vou me aprofundar muito em falar se eu gostei ou se eu não gostei do jogo, depois vou fazer um vídeo falando sobre isso Hoje estou mesmo para mostrar aqui uma gameplay aqui, certo? Então vamos logo aqui começar, sem muita enrolação Tem aqui os modos de jogos, né? Domination, aqui o Confirmation, sei lá o que, sei lá o que Está em inglês, cara, isso aqui está em inglês Vamos escolher o clássico aqui, o Team Deathmatch Estou jogando isso aqui dia 27, lançou dia 26 da beta, mas estava tendo alguns problemas de travamento no jogo E... não dava para gravar uma partida inteira E não é aquela travada de lag, é aquela travada que travava o jogo, a tela todinha Você tinha que voltar para o menu do Xbox, fechar o jogo e iniciar de novo E estava acontecendo isso sempre, não conseguia terminar uma partida Hoje já aconteceu, né? Mas está acontecendo bem menos, já consegui jogar umas 3, 4 partidas direto, sem travar Vamos ver aí, se travar, infelizmente travou, mas eu espero que não trave É uma beta, não tem nem como reclamar, é uma beta, né? Então... Essas coisas vão acontecer mesmo, lag, travamento, bug, então... Vamos lá Vou escolher uma arma aqui que eu gosto bastante, que eu gostei bastante, a Kuda Olha o nome que é foda, né? Kuda Mas beleza Vamos indo aqui, eita Olha lá, o cachorro correu ali Opa Eita Vamos ver, minha conexão não está tão boa, não está? Ela está meio amarelinha ali, meio esverdeada, mas... Ontem estava boa minha conexão, cara Olha aí, está, sei lá, parece que está com um pouquinho de lag Claro que não vai ter jeito, ó, vou pegar outra arma, porque... Matar pelo menos um carinha aqui, né? Senão fica feio demais Ó, está dando um lag, está meio legado, pessoal, está meio legado, está foda O que está chegando, RPG? Puta merda, viu? Puta merda, viu? Olha isso, mano, você percebe a virar a câmera, você percebe que está legado, mas... Vamos terminar essa partida aqui Como essa aqui já passou um pouquinho mais da metade Vamos terminar ela Será que dá para a gente andar pela parede aqui, agora, há um certo tempo Ah, que isso, cara, eu que ia matar aquele cara ali, os caras estão tudo ali no fundo Tá, vamos lá de novo Ó, está dando um lag, você percebe na hora que você vira a tela assim, vai dando umas tremedeiras Porra, matei um pelo menos pro caralho Pô, matei outro, tá bom O level 12 Ué, mas que merda é essa? Eu tenho com essa manhãzinha aí, velho, que ela tá com esse... mano Eu gosto... é... olha aí, olha os caras legados, olha ali, ó Os caras vindo dando uns chuchu Espero que a próxima partida pegue uns brasileiros, eu consegui jogar com uns brasileiros Comprar as metade Cola aí, João, olha os caras vindo todos pela parede Eita, o cara... eita, mas o que aconteceu? Olha isso Como está legado, cara Nossa, muito louco, tá muito doido isso aqui, não estou entendendo muita coisa não, mas vamos lá Olha aí, tá vendo como é estranho Mas é estranho por causa do lag, tá, pessoal? Eu já joguei, já consegui achar partidas Boas de jogar mesmo Sem lag E é bem fluido o jogo É bem divertido até E eu confesso, assim, que Não sei se é porque é novidade, mas Eu achei melhor que o Advanced Warfare pra jogar, viu? O Advanced Warfare é muito lag mesmo, cara Não tem até hoje Os caras não consertaram os lags do Olha aí Comecei a atirar primeiro, o cara deu um pulo Olha ali Ah, o cara tava deitado ali, olha lá Bom, essa partida tá acabando Vamos ver se na próxima a gente Acabou, vamos ver se agora a gente Troca o host Consegue jogar uma partida melhor aqui Tá aí, vamos ver aí Aí aparece os Os três primeiros, né? No final Opa, Xbox Que isso, pô, desative Desative, caralho Desative Puta merda Olha aí, pessoal O Xbox é foda, né, mano Kinect é foda Desative Aí acontece essas merda aí Tá vendo? Você fala alguma coisa Ele pensa que tá falando com ele Por isso que eu não gosto de Kinect, cara Kinect é uma merda, viu? Nem falei nada O bagulho tá louco Essa porra aí, caralho Vamos pro level 12 Vamos ver aqui os emblemas aqui Dos pessoal Os bonequinhos Eu não gostei Eu gostei dessa personagem aqui Mas os outros, cara Olha isso, que escroto, meu Cara, que boneco feio da porra Olha essa mulher, mano Por que deixaram a mulherzinha bonitinha Cabelo grande, pá Por que deixaram o cabelo curto E o pior é que ela tá fumando um charutão Aqui na tela aqui, ó Puta, que estragou Eu não gosto de mulher que fuma, não Mas enfim Acho que se eu não Vamos dar uma olhada aqui Quanto carrega o mapa Sniper não, caralho Cadê a outra arma aqui Essa arma ela é boa Tem pouca coisa aqui Pra você mexer ainda, cara Vamos dar uma olhada aqui Se você abriu alguma arma aqui Diferente Abriu o shot Não tá difícil de abrir Olha, abriu essa aqui, cara Não tinha visto aquela Depois eu vou testar ela Esperar aí Tem alguns mapas Se não me engano Tem três ou quatro mapas aí Diferentes pra jogar Vamos ver se não vai tá dando Tanto lag assim Espero que Melhor, viu Bom, travar não travou Que era o que realmente Tava impedindo de eu jogar Acho que travar o ponto De você fechar o jogo Iniciar de novo É pior que lag, viu Vamos com essa arma aqui mesmo Ué, que merda é essa aí Doido Você é louco? Os caras vão tudo pela caverna Então eu vou por aqui Os caras vão meter a cabecinha ali Olha, os caras tacaram a granada também O flash Minha granada não mata Mas se os caras tacam a granada aqui Me mata Olha aí, olha isso Ah não, eu vou sair daqui Mas os caras tá tudo ali Olha, vim um cara aqui no túnel Aqui, o safado tá vindo aqui no túnel Olha aí, doido Olha aí Eita Ainda morri Olha isso Tá vendo? E ele andando mirando Ai, caralho, mano É foda, né, mano Calfdut é foda Vamos lá Vamos, vamos É, agora foi mais rápido, doido Precisa no quê? Ó, tá dando um pouquinho de lag Não tá igual a outra partida Tanto lag Mas tá dando um pouquinho Olha aí Nossa, minha conexão agora ficou vermelha, cara Não pode isso Por que? Tá assim, cara Ó, vamos lá Não vou parar não Vamos desistir não Às vezes é melhor jogar a conexão vermelha, sabia? Você fica legado pros caras lá Os caras te veem todo legado Aí, ó Mas não No meu caso não tá não É tudo Deixa eu ver aqui se é gringo esses caras Pelo nome Pelo nome é gringo Não tô conseguindo achar a sala brasileira Vamos lá Vamos jogar com a conexão vermelhinha mesmo Vou tomar um pau Mas beleza Aí você vacilou, hein Puta merda Aí você vacilou, cara Ficar esperto aqui Aqui você pode Se quiser Pode entrar nessa água aqui Dar um mergulho Não quero fazer isso agora Olha, toma aí Doido Vem não, louco Ficou um flashbang ali Não, flashbang Conclusão isso aqui Granadinha Joga pó também Só pra gastar Ô, louco Acertou alguém ali, hein Caraca Eita, nós Olha aí Veio outro do lado ali Matou Olha como tá legado Olha esse cara andando aí Puta merda, bicho Olha isso Você é louco Vamos lá Olha o cara andando na parede ali Eita, ratazana da porra, hein Vou pelo túnel aqui Aê, trouxa Toda hora esse carinha morre na minha, hein Eita, tá vindo o cara pela água aqui, hein Beleza Mas veio outro nas costas e me matou Eu tô em primeiro no time Pelo amor de Deus Pra eu estar em primeiro O meu time é muito ruim mesmo, viu Vamos usar logo essa bagaça aqui Eita, nós Matei alguém ali Que eu nem sei quem foi Ah, mas esse cara Olha aí Esse cara levou todo mundo ali Caralho Vamos lá Essa partida aqui Tá legada, pessoal Mas eu tô Até o fim dessa beta aqui Eu vou trazer outras partidas aí De Call of Duty Tá, então talvez Encontre Encontre é foda, né Talvez eu encontre Outra partida é melhor E aí Eu comento aí pra você Eu tô capturando Todas as partidas Que eu tô jogando Também depois eu vou Separar aí Uns kills Algumas coisas legais Aí que eu fiz na cagada Ô caralho Os caras passam aqui Igual um jato Mais perto nas costas O que os caras vêm pelas costas aqui E tem a janelinha da morte Que aquela janelinha ali é foda Olha lá a janelinha Não tem como matar É meio Tá legado demais Olha, ele só triscou em mim Opa, doido Aqui não, hein, doido Ah, que isso, cara Eu não matei esse cara aí, doido Esse cara aí Tá legado demais Olha isso Não sei nem por onde eu vou aqui Tô meio confuso E por aqui não é uma boa ideia, cara Porque olha, tem um monte de cara Fica ali, olha isso Nem sei onde estavam esses caras aí Olha isso Que isso, doido O cara tava atrás do caminhãozinho Ah, filha da mãe Vem não, doido Vamos andar pela parede aqui Rapidinho Olha aí Ah, o cara não morre e me lasca Puta merda, hein, mano Cadê? Tem um cara aqui dentro, velho Recarregar aqui Não vai ter como, né Eita, porra Quase Eita, eita, eita Quase que eu caí, doido Ah, cara Por que não matou o outro, velho Olha, tava todo mundo ali Esse pau aqui é bom, cara O problema é que ele não vai reto Ele dá, tipo, uma curva, cara Não vai muito longe Essa bagaça aqui Tem uns caras na água aqui Ué, vai ter um cara aqui Ah, velho Que isso Que que aconteceu Nem mostrou o kill ali Mano, olha o cara Me travando na escada Sai daqui, doido Vamos pelo túnel Ó, tem alguém aqui Dá um mergulho aqui Pra vocês verem Como é que é Embaixo d'água aqui Beleza, um aqui foi Eita, nós Eita, nós, hein Nossa, voou até perna ali, cara Que doideira Tamo perdendo Pô, cara Aí é foda Joga o flash errado Não é flash não Essa é a conclusão Opa, rapaz Eita, nós Apareceu outro lá Nem vi, cara Tão escuro aquele turnê Devia ter Uma lanterna ali, doido Tá, e perdemos Por dois Deixa eu ver quanto foi meu Fiquei 13 barra 13, né Nem Nem lá, nem cá Vamos ver quem fez aí o Foi eu que morri por último? Não, foi não Porque eu não tava com um negócio de De, de choque, não Tá nóis, mano Que que é isso, doido Tá aí os três primeiros Do outro time É lógico, né Que a gente perdeu Então é isso, pessoal E durante essa semana Eu vou trazer outros vídeos De Black Ops 3 Então Espero que vocês tenham gostado Se gostou Se inscreva no canal Até a próxima E fui Tchau 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 Tchau